Depois de contrair a Covid, um policial militar aposentado foi trabalhar em um colégio, viu gente? Isso, ele foi trabalhar em um colégio, evidentemente aí, né, pra conseguir pagar as contas, pagar os remédios, enfim. Vamos ver a matéria, 10 horas e 51 minutos, aperte o play! Oi! Hoje, em uma cama hospitalar, mas este homem, policial militar da reserva remunerada, estava trabalhando quando pegou Covid. Você parece ter sido o primeiro policial a pegar Covid no estado, né? Foi sim, Camargo, foi o primeiro policial que pegou Covid. Graças a Deus, fiquei 120 dias, 129 dias internado, 100 dias direto, né? É, tive duas paradas cardíacas e peguei duas bactérias sérias, seríssimas mesmo, graças a Deus. Passei por um período terrível mesmo, mas Deus nos deu liberdade ainda de estarmos aqui de volta. Você ficou quanto tempo entubado? Entubado, mais ou menos, em torno de uns 30 dias, 40 dias. Foi 40, foi 60 dias praticamente na UTI, né? Perdi a voz, perdi todos os movimentos. Então, foi um momento assim que, olha, passamos terríveis mesmo. Você escapou do Covid, mas não escapou das sequelas, né? Não, as sequelas ficou ainda, eu estou recuperando ainda. Cheguei em casa sem movimento nenhum e agora eu estou na policlínica ali fazendo a fisioterapia. Agora voltei, está o movimento agora nas pernas um pouco, movimento nos braços, está voltando. Você não consegue mexer tudo ainda? Não, eu... Você mexe nos pés, vamos ver. Os pés, eu mexo os pés assim, consigo fazer alguns movimentos nos pés, mas quando fico de pé, aí eu consigo ficar mais ou menos dois minutos, dois minutos e pouquinho de pé. Agora, você estava num colégio trabalhando, né? Sim, eu estava num grupo do CMEV trabalhando. O CMEV são os aposentados que são recontratados? Sim, são esses pessoal aí que foi feito esse programa no governo, né? E nós estávamos lá e eu adquiri, porque eu adquiri essa... a Covid lá. Na escola? Num colégio. Em que colégio você estava trabalhando? Estava num Rino Frankovic. E daí, passado um tempo, daí o tenente veio em casa, assim que eu saí do hospital, veio e informou a mim que eu estava desligado do programa. Ah, você pegou a Covid lá e agora eles te abandonaram. É, foi bem isso mesmo que aconteceu. Né? Então, foi cortado todo... Eu tenho muitos gastos, né? Com remédio também. Um grupo de amigos militares aposentados é que está te dando uma força. Esse pessoal aí é um pessoal que a gente tem que aplaudir eles mesmo, porque desde que a gente saiu do hospital, a gente estava lá no hospital e já abraçou a gente de uma certa maneira aí, que só Deus mesmo para pegar e agradecer esse pessoal. O pessoal arrumou camas, arrumou cadeira para nós, arrumou cadeira de banho. Então, a gente tem que só agradecer a Deus pela vida de cada um deles, né? Sempre estar presente, quando a gente precisa, a gente dá um grito. Ou militão, ou o pessoal aí, o sub-militão aí, ou o pessoal me ajuda e tal. E o pessoal sempre está nos apoiando, e graças a Deus. Agora estão tentando uma cadeira para você poder se locomover, né? Isso, a gente esteve conversando, eles conversaram comigo. Fazer melhor a locomoção é minha, né? E a gente, pode ir em vários lugares também, né? Porque a gente fica aqui. Só na cama não dá, né? Eu chego da FIS e eu estou em cima da cama. Só em cima da cama, só em cima da cama. Não sara esse cara mesmo. Não sara, não tem como, né? E já faz um ano e quatro meses que a gente está nessa situação. Então é complicado. Como é que você se sente aí, rapaz? Essa pergunta o militão acabou de fazer para mim. O sub-militão acabou de fazer para mim, que é... A gente sente um momento, a gente sente... Falar para você é um momento, assim, triste, ao mesmo tempo você sente com um testemunho que a gente pode levar para outras pessoas, fortalecer a vida das outras pessoas também, porque a gente está numa situação que você praticamente não faz nada, né? O governo fez com você, não se faz, né, cara? É, a gente está aqui largado, né? Sem fazer nada, não podemos fazer nada. Estamos aqui defectando, como se diz, né? Eu dependo da minha esposa para tudo. Minha esposa está trabalhando, aí fica a minha filha comigo. Então a gente depende deles para tudo. Eu dependo deles para tudo. É para fazer limpeza da bolsa, é para fazer o número um também. A gente depende deles também, fazer o dois também. É para tudo, a gente depende deles. Está aí, gente. O Camargo entrevistando, grande ervasão, nas antigas. Foi o primeiro policial militar aí a contrair a Covid, né? Militar aposentado. Ele que foi trabalhar num colégio para melhorar a renda, né, meus amigos. E aí a Covid, né? Acabou pegando ele. Eu vou te contar, né, com o Estado. E por isso que eu falo para você, meu amigo, ó, contando inclusive com a ajuda dos amigos. E se não fosse, e se não fosse esse grupo abençoado, que é o Grupo Militares e Amigos, que eu não me canso de fazer elogios. E eu não preciso ficar aqui puxando o saco de ninguém. Mas é um grupo abençoado por Deus, por pessoas que estão ali, e que pensam e que trabalham, né, especialmente para as pessoas envolvidas aí na Polícia Militar, que são os aposentados, são o pessoal da reserva, que, ó, são jogados, né? Ficam para escanteio. E o subtenente militão, o Savelli, toda a turma, se a gente for falar aqui os nomes de todos os integrantes do Grupo Militares e Amigos, é uma lista extensa, viu, gente? Gente que já se aposentou há muitos anos, já tem aí seus 70, 75, 65, até 80 anos de idade, e que fazem parte do Grupo Militares e Amigos, pegam na ferramenta, tiram um dinheirinho do bolso para ajudar o grupo, para que o grupo possa ajudar as outras pessoas, os outros como o Gervásio, como tantos outros que nós já acompanhamos durante essa vivência nossa, ao lado aí do Grupo Militares e Amigos, junto com o Bacalhau, com toda a equipe aqui fazendo matérias, o Camargo, enfim, né, e a gente sempre acompanhando o Grupo Militares e Amigos, e o trabalho que esse povo faz, um trabalho abençoado de Deus, viu? É um pessoal privilegiado, abençoado por Deus, e fazem tanta coisa boa, meu amigo, que já estão imitando, né? Estão imitando em outros estados, no Paraná inteiro, esse Grupo Militares e Amigos, aqui de Londrina, é falado, e graças a Deus, bem falado, né? E o subtenente militão está conosco para falar a respeito, então, aí, desse trabalho e de outros também. Grande subtenente militão, Leonardo, grande Leonardo Militão, 10h58, vamos ver o militão, aperte o play. O Gervásio é um cabo da reserva remunerada da Polícia Militar, ou seja, um policial militar aposentado, que foi trabalhar para poder ganhar um dinheirinho, num programa que o governo tem, e acabou contraindo Covid na escola onde trabalhava. De lá para cá, está assim, ó, numa cama dependendo dos familiares para absolutamente tudo, inclusive para ir ao banheiro. A situação do Gervásio foi de modificação completa na vida dele, né? Isso, da vida dele e da família, né, Camargo? O Gervásio, que nós temos conhecimento, foi o primeiro policial militar a pegar o Covid, e já faz um ano e quatro meses que ele está aqui, ó, nessa cama. Só sai daqui para o hospital, para clínicas, e daí agora teve um indicativo dos médicos, dos fisioterapeutas, de que ele poderia estar, assim, dando uma melhor qualidade de recuperação, porque ela é bem lenta a recuperação dele, se tivesse uma cadeira de roda elétrica, que ele pudesse se locomover, inclusive liberar um pouco a família, né, praticamente, 24 horas tem que ter alguém cuidando dele. Ele já teria condição de ir ao banheiro, de escovar dente, fazer isso? Isso, ir no banheiro, escovar os dentes, inclusive sair para ver o sol nascer, né, porque ele está aqui, ó, dentro daqui, desde um ano e quatro meses, na sala da casa dele, e daqui ele só se locomove quando vem uma ambulância levar ele, sair de maca, mas ele já tem condições de ficar sentado numa cadeira e até sair, no caso, né, dar uma oxigenada na cabeça. Isso aqui é um exemplo, um exemplo para muitas pessoas que muitas vezes estão em casa aí, passando por uma dificuldade que acha que não resolve. Está aqui um exemplo, está aqui lutando. E o grupo Militares Amigos, nós estamos empenhados em ver se nós conseguimos comprar essa cadeira de rodas para o nosso amigo Gervásio, elétrica, né, que ele já tem. É uma cadeira diferenciada, né, é diferenciada. Ela tem que ser grandona, porque o Gervásio também é grandona. Isso mesmo. Então, nós estamos empenhados nesse objetivo de comprar uma cadeira de rodas elétrica para que ele possa se locomover e melhorar até na recuperação. Vocês conseguiram encontrar uma, me parece, em Maringá, usada, né? Conseguimos encontrar uma usada em Maringá, o valor é cinco mil reais, e estamos arrecadando aqui no grupo. O grupo pedindo para o pessoal, e agora pedir também para os telespectadores, quem puder estar nos ajudando, ou se alguém aí souber de uma cadeira de rodas elétrica, que alguém esteja emprestando, não precisa nem doar, né, Gervásio? Esteja emprestando, possa emprestar para o nosso amigo, nós ficaremos muito gratos. Nós vamos buscar onde for. Qual o telefone para contato? O telefone é 43-991-342721, pode estar falando diretamente comigo. O valor a ser arrecadado é de cinco mil? É, o valor a ser arrecadado nessa cadeira de Maringá, que é usada, cinco mil, mas o valor de uma cadeira normalmente é onze, doze mil, treze mil. Essa usada, ela serve para ele? Essa serve para ele, que era uma pessoa que tinha uma, tinha uma certa obesidade, então a cadeira era um pouco maior, e daria um conforto para o nosso amigo aqui. Gervásio vai ser levado lá no churrasco da PNC. Pois é, nós estamos convidando ele aqui, você vai, Gervásio? Vai, Gervásio? Vou, claro. Vai na cadeira de roda nova, se Deus quiser. Deus abençoar você.